Mais uma jogada improvável no mundo da política internacional. O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, um líder populista de direita, cujas manifestações antissemitas são subejamente conhecidas, está em visita oficial a Israel. E o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu agradeceu a Orban por defender Israel. Nós dois entendemos que a ameaça do Islão radical é real, que pode colocar a Europa em perigo, pode colocar o mundo em perigo, e certamente coloca-nos em perigo e aos nossos vizinhos árabes. Primeiro-ministro, no lugar em que vivemos, na Europa, estamos a passar por uma crise de migração e terrorismo. Terroristas usam as rotas dos migrantes para vir para a Europa e devemos tomar medidas contra esse fenómeno. O desejo de combater o terrorismo de inspiração islâmica fez mesmo esquecer o elogio que Orban fez a Miklos Zorti, líder húngaro que durante a Segunda Guerra introduziu leis antissemitas e colaborou com os nazis no Holocausto. Apreciou a amizade e a consideração que você expressa em relação à guerra contra o antissemitismo, que infelizmente está em marcha na Europa, e você está de pé como um baluarte contra isso. Apesar da condenação judaica global aos comentários de Orban, o primeiro-ministro húngaro visitou o Yad Vashem, memorial que em Israel homenageia as vítimas do Holocausto.